Mano, a Valve enrolou pra caramba. Eu realmente pensei que essa atualização não viria hoje, mas... Veio! Feio! Os adesivos do próximo Major, que começa agora, o dia 9 de maio, chegaram, né? Incluindo aí... Alguém compartilhou tudo no Discord. Quem é? A Felipeira. Deixa eu ver o que ele tá compartilhando aqui. Eita, Felipeira. Enfim, rapaziada, a Valve soltou aí a atualização. Temos adesivos dos times brasileiros que se classificaram pro Major, FURIA, MIBR e a Imperial. E por que eu achei que a Valve não iria soltar essa atualização hoje? Manos, 7h20 da noite, eles twittaram esse gif aqui, ó. Um adesivo do Broke, jogador da FaZe. Inclusive, tem algo aqui nesse adesivo, não sei se vocês perceberam, mas é uma baita de uma novidade. Algo que chegou agora no CSGO, enfim. E aí já deixou todo mundo animado, tá ligado? Pô, só dos adesivos. Os adesivos, rapaziada, só chegaram às 9h54. Então, ficamos todo esse tempo aí, mais de duas horas, esperando. Porém, os adesivos chegaram, né? O Picking Challenge também. Então, caso vocês queiram que eu grave um vídeo mostrando o meu redondo pra vocês, só comentar aí que eu posso gravar. Isso não é ideia, não, ué. Então, vamos ler aqui as notas de atualização e depois ali mostrar tudo dentro do jogo, abrir umas cápsulas, enfim. Eu nem fiz meia intro ainda, né? Eu acho. Eu nem fiz meia intro ainda. Fala, galera. Meu nome é Pedro. Eu tenho 20 anos. E se eu foda, quem não gosta de moralzinho? Lógico. Deixa eu já comprar aqui o meu passe. Tem um que tá custando 94, que eu já ganhei alguns tokens. Eu vou comprar esse daqui pra mim. E vou comprar desse daqui, ó, pra vocês três. Pra sortear. Sortear de graça, tá ligado? Sorteio mesmo. Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE. L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado, de mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes. CSGO.net, cupom LORE. O link do site e do formulário tá na descrição. O que agarir que o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora, você também já garante o HP de sorteio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. aqui no canal, cachorro com 337, rapaziada. Vamos lá. O que eu tinha pra falar, eu já falei. Direto ao ponto, sem enrolação. Anti-Warp 2022, CSGO Major Championship. O Anti-Warp 2022 e o Anti-Warp 2022 e o Anti-Warp 2022 e o Anti-Warp 2022 e o Air Pass. Mais três souvenir tokens, que eu já explico pra que serve, né? Já estão disponíveis para compra. 50% dos lucros vão para os jogadores, equipes e organizações que participam desse Major aí. Comprando esse passe, você recebe uma moeda de evento Anti-Warp 2022 atualizável. Por que atualizável? Porque você faz o seu Picking Challenge e conforme você vai acertando ali, não os resultados, né? Mas os times que ganham, perdem, passam de fase, enfim. Você pode, por exemplo, ele começa em bronze, aí passa pra prata, dourado e depois platina. Eu nunca platinei porque eu sempre, mano, eu sempre jogo pelo coração. Acesso ao Anti-Warp Picking Challenge, enfim. Grafites de equipes ilimitados durante o evento. Talento. Steam TV Team Flare. Pra você assistir as partidas ali, enfim, na VOD mesmo. Acesso aos pacotes de lembrança. E adesivos de equipes e adesivos de autógrafos de jogadores estão disponíveis para compra. Teve uma atualização também ali no mapa Climp e Amber, mas acho que isso... Ó, tô aqui já no CSGO, eu já fiz a compra do passe e eu vou ativar aqui o meu. Usar item, né? Ativar item. Então pronto, ó, beleza. Meu redondo está bronzeado e eu tenho aqui três fichas que eu posso resgatar. O que são essas fichas? Essas fichas você pode comprar à parte. Essas fichas aqui, ó, cada uma custa 15 conto, pra que serve? Quando começar o Major, teve lá a primeira partida. Imperial vs Team Spirit. Eu acho que esse será o primeiro confronto, né? Enfim. Aí, beleza. Acabou a partida. Eu vou ter lá acesso ao VOD e aí eu posso resgatar um pacote de... Lembrança de algum round daquela partida ou daquela partida. Eu não sei se esse Major, as skins Souvenir, terão a assinatura dos jogadores, né? Que foram MVP ali do round. Caso tenha, eu posso escolher o round, né? Que eu queira. Caso contrário, eu só pego o da partida. E aí eu posso dropar no pacote de lembrança uma skin Souvenir da coleção daquele mapa que eles jogaram. Então, Mirage, por exemplo, eu consigo uma AWP Souvenir Desert Hydra, com adesivo da Imperial, né? Da equipe que a Imperial jogou contra. Adesivo do Major. E aí, ou o adesivo da Mirage, como foi no último Major, ou, se voltar ao que era antes, o adesivo do jogador, que foi o MVP daquele round. E aí dá pra ter uma AWP Desert Hydra, Souvenir do Fallen, por exemplo. Aqui as cápsulas, que eu vou comprar e abrir algumas. Eu vou dar minha opinião também sobre os adesivos, tá ligado? Se vale a pena investir. Se for pra investir, quais, né? Valem a pena. E eu quero começar contando uma novidade pra vocês, porque há um novo estilo de adesivo que foi introduzido no CSGO e é a primeira vez que temos adesivos desse tipo. Então, ó, temos os adesivos mais básicos, que são esses, sem brilho, né? Sem nada, só o adesivo aqui, pá. Temos os mais raros, que são os adesivos dourados. Olha esse da FURIA, por exemplo, aqui. Que lindo, cara. Que sensacional. Olha que bacana. Temos os adesivos holográficos, que possuem um efeito holográfico. E a grande novidade, que agora temos os adesivos glitter. O nome já diz, são adesivos com efeito de glitter. Eu, particularmente, não gostei tanto. Pra ser bem sincero. Entrou no lugar aqui dos adesivos FOIL, né? Que são os adesivos brilhantes. Mas, tudo bem, tá safe. Quem gostou, gostou. Compra. Quem não gostou, só não comprar. Eu mostrei a cápsula dos Legends. Vou mostrar aqui as cápsulas dos Challengers. Onde temos o adesivo da Imperial. Que, mano, eu achei muito bonito, tá ligado? Essa logo da Imperial é sensacional. Sério, quem acompanha o cenário, sabe que a Imperial, antes da The Last Dance, entrar. Mano, a logo da Imperial, com todo respeito. O Felipe era, mano, muito feia. Eu, particularmente, não gostava, não. Muito feio, filho. Então, aqui o adesivo glitter. Esse aqui tá feio, cara. Não a logo da Imperial, mas o glitter. E o adesivo holográfico, que é muito louco, mano. É sensacional. E temos também o adesivo dourado. Cara, muito louco. Não podemos esquecer da MIBR, que também se classificou pro Major. Eu gostei muito do adesivo da MIBR, mano. Esse adesivo, ele puxou o mesmo estilo dos adesivos do último Major. Onde a logo da equipe tá preservada. Não há nenhum fundo. O adesivo fica muito mais bonito, assim, na minha opinião. Ó, MIBR glitter. MIBR holográfico. E o MIBR dourado. Eu gostei muito do adesivo da PGL aqui, né, do Major. Normalmente esses adesivos são ridículos. O do último Major era muito feio, cara. Aqui ficou legal. Infelizmente, eu tinha dado um predicto do último Major aqui, mano. Não aconteceu, né? Eu sabia dessa possibilidade, mas não aconteceu. Eu comprei alguns adesivos do último Major, Stock Home 2021. Porque esses foram os primeiros adesivos, né, desde Katowice 2014. Que vieram nesse estilo, né, com a logo da equipe preservada. Sem nenhum fundo, né. Com Stock Home 2021. Com o nome do torneio escrito ali embaixo. Sem poluir, né. E eu disse que caso os próximos adesivos viessem com o mesmo estilo antigo. Com aquele fundo ridículo que deixa tudo feio. Esses aqui provavelmente iriam valorizar. O que não aconteceu, né. Infelizmente. Então, ó. Vamos comprar aqui algumas cápsulas. Vamos abrir. Ah, última coisa. Que eu também, putz. Tava esperançoso. Esse Major você tem adesivo aí de todos os jogadores. Não só os oito melhores do torneio. Então, já tem que você dropar um adesivo da FNX, por exemplo. No último Major. Por exemplo, a GodSent classificou pro Major. Porque não há adesivo dos jogadores da GodSent. Daquele Major. Do Taco, do Tomal, enfim. Desses caras. Porque naquele Major o adesivo foi só para os oito melhores. Então, aqui nesse caso mudou. Tá diferente. O lado ruim. Que não é ruim, né. Mas assim. O Fallen, no último Major pela Liquid. Ele tinha feito uma assinatura em homenagem ao Gaulese. Homenagem à Tripo. O adesivo Gaulene. Mano, sensacional assim. Cheio de referências. Eu gostei bastante. Foi entre os oito melhores da competição. E aí o adesivo Gaulene não entrou no CSGO. E agora ele não veio mais com essa assinatura. Ele veio com a assinatura padrão dele. Ok, tá ligado? Não tô criticando o Fallen. Antes que vocês achem. Eu falei. Por que você não colocou o adesivo Gaulene lá e pá, mano? Não se sabe nem se a Valve permite isso. Então, né. Vamos tomar cuidado. Porque ali não tava escrito Fallen. Tava escrito Gaulene. Eu acho. Ou não. Ou ele só não quis mesmo. E tá tudo bem. Até fiz um tweet sobre. Mas é aquilo, né. O que a 10x15 comentou. Esperar que esse adesivo aqui fosse a zica. Vamos lá comprar as cápsulas. Se eu dropar algum adesivo legal de time brasileiro. Eu sorteio pra vocês. Junto com aqueles três passes. No final do vídeo. Eu conto o que vocês tem que fazer pra participar. Então eu vou comprar aqui, ó. Mano. 10 cápsulas. A caixa aqui é o adesivo da FURIA. Da Navi. Que são os mais legais, na minha opinião. Mano, o da Cloud9 também tá bacana, cara. E a Cloud9 vem muito forte pra esse Major, rapaziada. Eles pegaram a Line lá. Que era da Gambit. E os caras tão bem. E a 10 aqui da Imperial também. E vou pegar da assinatura dos jogadores, né. Vai que vem um FNX dourado aí, mano. Outsiders, se eu não estou enganado, não é uma organização. É o Jim da Virtus Pro. Que não poderá jogar como Virtus Pro. Porque a Virtus Pro tem relação com a Rússia. E eles estão jogando sem tag. Eles criaram essa equipe que não é uma org. Então é bem provável que esse adesivo nunca mais volte para o CSGO, viu. Não sei. Depois do Major provavelmente nunca mais haverá esse adesivo no CS. Isso quer dizer que ele vai valorizar e ficar super caro o cachorro? Não necessariamente. Porque, assim, a demanda pode até ser alta. Mas a oferta também é muito alta. É muito fácil trocar esse tipo de adesivo. Eu vou comprar 10 aqui também, só pela zoeira. Então vamos lá. Zoado. Nada bom, nada bom. Menos mal. Glitter. Mas eu não gostei do glitter, sendo bem sincero. Furia God. Big. Um adesivo bonito, mano. Mas na realidade azul não rola, não cola. Esse da Copenhagen Flames é muito lindo, cara. Até o glitter acaba sendo legal. Mas a logo da Copenhagen Flames é muito linda. É muito bacana. Eu gosto. Eu gosto, gosto mesmo. Poderia ver um dourado aí. Eu ia ficar muito feliz com o douradinho, mano. Aí, ó. Não era dourado, era holográfico. Mas tudo bem. Já tava menos mal. Imperial. Rolo. Oh, eu pedi, mano. Eu pedi, cara. Sensacional. Perfeito. Não deve estar caro, eu acredito. Mas não tem histórico de venda. Enfim, eu vou sortear esse pra vocês, rapaziada. Junto com aqueles três passes. Que eu comprei no começo. Mais um aqui. Force. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Só aqui os de assinaturas. Adesivo de assinatura dourado é um pouco mais raro, tá ligado? É um pouco mais raro. Mas, né? Embora seja mais difícil quanto acontece, até vale um pouco mais de grana. Ai. Ó. UD. Da MIBR. O cara fez o pica-pau, mano, a impressão minha. Essa gente inventa cada coisa. Team Spirit. Roxinho. Mas ainda não. Minha conta é muito zicada. Olha só a merda. Nem tem time brasileiro aqui nessa bagaça. Mas vamos ver, né? Vai que vem um dourado. O que eu peço, eu tô ganhando, tá ligado? Será que se eu pedir um milhão de inscritos pra vocês, eu ganho? Não. Ainda não. Tô triste. Mas ó, ó. Esse adesivo aqui eu achei muito louco, rapaziada. Esse adesivo da Eternal Fire, na minha opinião, é o mais bonito. Disparado. Sem zoeira. Eu gostei muito desse adesivo, mano. Tipo, o desenho dele é legal. O desenho dele é clean. Na hora de comprar um adesivo, escolha um adesivo que tenha... Que, tipo assim, a logo tipo da equipe seja uma logo tipo clean, tá ligado? Um desenho bonito, básico. Tipo, da Eternal Fire, tá ligado? Que vai bem com qualquer skin. Acho que aqui só o da Eternal Fire mesmo. Evite. Por exemplo, como esse da 9z aqui. Não, aqui não vale. Não vale a pena, sacou? Vou curtir uma do rápido também, ó. Você viu? Bosta, mas beleza. Um dourado. Tá ótimo. Vou sortear esse dourado pra vocês também. Isso que eu nem conheço o time. Ó, aqui, por exemplo. Adesivos legais. Compring Flames. Fúria. Cloud9. Lá na vida, tá igual o do último Major. Não sei. Enfim. Aqui, o da Imperial. E acho que só o da Imperial mesmo. E é isso, guys. Ó. Então, vou sortear esse adesivo IHC. Esse adesivo da Imperial. E três passes pra quem não tem condições. Eu peço que não sei se você já comprou o passe, mano. Ou então vai comprar porque tem condições. Deixa pra quem não tem. De verdade. De coração, tá ligado? Manda pra um amigo seu que talvez que ele não tenha. Ah, eu vou pegar o passe porque eu vendo e compro uma skin, mano. Vagabundo. Vamos, tá ligado? O Major é uma parada muito legal que acontece duas vezes no ano. Vamos deixar pra quem realmente não tem condições. Então, ó. Muito simples, tá? Me segue aqui no Instagram. Arroba cachorro 1337. Se você gostou da foto, se ou não, fala no áudio e responde. Ô, me ajuda aí a bater 140 mil seguidores, por favor. Então, ó. Me segue no Insta. E na direct, tira uma print desse vídeo. Mostrando que você deixou o like. E que você tá inscrito no canal. Manda essa print pra mim junto com o seu trade link. Eu escolhi cinco pessoas aleatórias e vou mandar os adesivos e os três passes. Beleza? Safe. Ah, cachorro, como você escolhe? Mano, eu escolho literalmente de forma aleatória, tá ligado? Obra esse direct, fecha o olho, rodo, parem alguém. Aí eu clico, vejo se ele mandou lá e é isso. Acabou. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal cachorro 1337 Fá. Transcrição e Legendas Pedro Negri